Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetados da Moda. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma saída de praia com esta tela de algodão lá do saia de saia. Gente, não precisa de molde, tá? Você vai precisar apenas de uma camiseta no tamanho que você vai querer fazer. Eu tô fazendo uma plus size, então eu estou usando uma camiseta, ela é extra, ela é G2, tá? Então eu tô usando uma camiseta G2, mas se você for fazer no tamanho 36, você usa camiseta 36, 38 e assim por diante, tá certo? Neste caso, como eu disse, é uma saída de praia com o saia. O que que eu vou precisar? Eu vou precisar da maior medida do corpo, né, da pessoa que você vai fazer. No caso deste corpo que eu estou fazendo, a maior medida é o quadril, tá? O quadril tem cento, deixa eu olhar aqui, peraí. O quadril justo da pessoa tem 125 centímetros, que é a maior parte do corpo. Só que como é uma saída de praia, a gente vai fazer ela um pouco mais soltinha, tá? Não vou fazer também muito larga, então eu vou fazer ela com 136 centímetros, tá? É essa margem que eu vou dar, que eu acho que tá bom. E aí eu vou pegar esse 136, vou dividir por 4, que vai dar 34, tá? Então eu vou dobrar o meu tecido ao meio, pra tirar a frente, tirar a costas. A gente já vai tirar a manga junto, tá? Já vai fazer essa manga tudo junto. Então, eu vou precisar também da altura que eu vou querer, você pode fazer ela longa, ela mais curta, aí depende da altura. Então, você vai medir do ombro, ali da onde a gente vai riscar, até o comprimento que você vai querer. Eu vou fazer ela com uns 95 centímetros de comprimento. E aí você vai tirar a frente e costas. O decote fica a seu critério e os acabamentos também fica a seu critério, tá? Esse tipo de tecido, você pode fechar ele dando uns pontinhos na mão, tá? Você pode fechar na máquina, na overlock. Você também pode fazer aí uns pontinhos de crochê, que fica bem legal também pra dar acabamento. Pode colocar aí uma faixinha na cintura, que fica legal. É bem simples trabalhar com esse tecido, gente. Dá pra fazer tudo que é tipo de acabamento. Dá pra você colocar fita, passar fita, dá pra você fazer... Olha, o que vocês imaginarem dá pra fazer. Então, eu coloquei a minha camiseta. Por que que eu vou precisar das medidas se eu tô usando a camiseta? Porque a camiseta é mais pra não ter uma medida ali da manga, tá? O resto a gente vai meio que fazer com as medidas do quadril. E da cintura, a gente vai dar uma leve afinada na cintura aí, porque que nem... A cintura da pessoa é 100, o quadril é 125. Então, a gente dá uma leve entradinha ali, mas a gente vai colocar ali um ajustezinho na cintura, pra hora que vestir isso, dá uma transidinha ali na cintura, tá? Então, eu coloquei aqui e agora a gente vai cortar. Então, eu vou posicionar aqui pra medir a altura que eu falei que eu vou cortar ela, tá? Bom, aqui eu já vou cortar a altura que ela vai ficar. Vou ver aqui onde tá dando 34. 34 tá dando, olha, bem aqui na minha camiseta mesmo. Tá? Cadê meu giz? Aqui, ó. Vou cortar com uma margenzinha de costura, ó. Aí, aqui, a gente vai dando uma entradinha. Quando chegar aqui na manga, ó. É só copiar a manga. Aqui, o decote, provavelmente, eu vou abaixar esse decote da frente. E aqui, ó. E aqui, você corta retinho, ó. Ó, então, eu vou tirar a camiseta agora, que eu já usei, que eu queria pra fazer... Opa! A manga, tá? E aqui, eu tirei a frente ou as costas, né? Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma acertada aqui, pra ver como é que tá isso. Pra ver se eu dou uma entrada nessa cintura. Eu vou colocar a faixinha mais ou menos aqui, olha. Tá? Que é onde a pessoa me pediu pra colocar. Tá mais ou menos aqui a faixa, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve entradinha aqui, ó. Bem pouco mesmo, gente. Tá? O decote, eu acho que eu vou abrir ele um pouco mais. Acho que eu vou fazer ele até em V, ó. A frente. E eu acho que eu vou entrar um pouco mais aqui nesse ombro também, ó. Tá? Deixar ele mais retinho. Então, aqui tá a frente. Aqui é onde a gente vai colocar. Eu não vou nem marcar, gente. Não precisa depois a gente acerta isso. Agora, eu vou dobrar o meu tecido novamente. E vou tirar as costas, tá? Só que as costas vai ser praticamente igual. A única diferença vai ser que essa parte do decote. O que eu tô fazendo? certinho, aí você vem aqui, coloca em cima, ó, vou colocar ao contrário, por causa da manga. Então, vamos lá. E aí, o decote, o que a gente faz ele um pouco mais fechado das costas, né? Ó, ele tá um pouquinho mais fechado. Agora, como eu disse pra vocês, os acabamentos. Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar isso daqui e fechar, né? Então, você vai colocar aí aberto, olha. Ó, e vai fechar isso daqui. Pra fechar, eu aconselho a fechar na overlock mesmo ou na máquina reta no ponto zigue-zague, tá? Pra fechar esses acabamentos aqui. Ou você pode fechar na mão também, tá, gente? Sem problema nenhum, ó. Só fechar aqui, então, os ombros e vai fechar as laterais. E aí, depois a gente vem com os acabamentos. Pra dar acabamento aqui, você pode colocar franjinha, você pode colocar o que você tiver aí de vié diferente, fica legal. Você pode colocar umas pérolas. Gente, só passar uma costura, então, aqui, olha. Pelos ombros, fechando os ombros, ó. Tá? Pode fechar o ombro. E fechar toda a lateral, tá certo? Vou passar a costura e eu já volto. Então, olha, eu montei, certo? Costurei na máquina. Eu costurei tudo na overlock. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. O que que eu fiz aqui na gola? A mesma coisa aqui, olha. Eu dobrei duas vezes pra dentro, passei uma costura na máquina reta, ó. Não arrebenta, tá? Na gola eu fiz a mesma coisa e coloquei. Este aviamento eu tenho que passar ali no ferro, olha, só pra dar um tchan a mais. Aqui na cintura, eu também coloquei, olha, eu dei uma costuradinha nas laterais. Pra quê? Pra essa pessoa quiser, ó, dar uma ajustada nisso daqui na cintura. Tá vendo? Vocês conseguem ver aí, né? Aqui eu não fiz a barra aqui, que eu vou fazer com vocês, pra vocês verem que dá pra costurar na máquina reta normal. Tá? Eu coloquei essas perolinhas, colei com cola. Colei com essa cola aqui, ó. Essa cola é muito boa, eu colei com ela, tá? E é meia pérola, na verdade, tá vendo? Só colei ela assim, só pra dar um tchan a mais. A barra, o que que eu estou fazendo com a barra? Tô tentando desfiar essa barra, gente. Então, eu peguei uma escovinha que eu uso pra roupa, e eu tô puxando assim, ó. Ó, que eu quero essa barra desfiada. Então, você vai fazendo isso daí e ir desfiando o tanto que você quer, tá vendo? Ó, eu quero essa barra toda desfiadinha. Só que, tome cuidado pra vocês não desfiarem muito, né? Então, e a mão está mais curta, tá vendo? É só empastar a escovinha, ó. Ela vai desfiando, tá vendo? Ó, então, você vai fazendo isso. A manga fica legal, se vocês quiserem fazer isso também. Só que, como eu quero dar várias opções de como trabalhar com esse tecido, ó. Então, aqui. Então, a barra, que eu vou mostrar desfiadinha aqui. E a manga, eu vou mostrar passando na máquina reta, tá? E a manga, eu vou mostrar pra vocês. Então, agora a gente vai pra máquina, olha, na máquina reta, fechar. Eu só vou dobrar, olha, isso daqui pra dentro duas vezes e passar uma costura reta. Bora pra máquina. Tá? Tá? Então, tá aqui, pessoal, o resultado final da nossa saída de praia tamanho plus size, essa daqui, tá? Eu acho que aqui a barra já ficou desfiada o suficiente, olha, pra mim tá bom. Até porque, com o tempo, ela vai desfiar mais mesmo, né? Então, eu acho que já tá bom. Ela tá ajustada aqui, tá, gente? Mas se você abrir ela, ó, né? Ela fica bem larguinha no corpo, ó. Ela é um tamanho bem bom, assim, né? Porque ela não vai ficar coladinha no corpo, nem nada disso. Como eu disse, vocês podem fazer os acabamentos aí, quem sabe crochê pode fazer os acabamentos aí na mão no crochê, que fica bem bacana também. É um modelo bem simples, fácil de fazer, tá? Você não precisa de molde pra fazer essa saída de praia aí. Basta as medidas e uma camiseta aí no tamanho que você vai querer fazer. Eu fiz full size, mas você pode fazer aí no tamanho que você desejar. Pode fazer desde o 36 até infantil. Vai aí do tamanho que você quer fazer, tá certo? Eu não sei se eu vou conseguir postar foto dela no corpo, porque essa saída de praia aqui, ela é da minha mãe. Então, eu não sei se eu vou conseguir ver minha mãe antes de eu colocar esse vídeo no canal pra vocês. Se eu conseguir, eu vou fazer minha mãe vestir pra vocês verem como que fica no corpo. Fica muito bonito essa saída de praia, tá? Ela não é aquele tecido muito aberto. Então, é bacana, dá pra você ficar aí bem confortável com esse tecido. Tem outras cores desse tecido. Essa cor, confesso que é a que eu acho mais bonita, que é o rosa. É a tela de... na verdade, é uma tela de algodão, tá? Que vocês encontram no site do Saia de Saia. Então, é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo.